A São Leopoldo Madique é uma faculdade que é fundamentada nos três pilares da educação, pesquisa, ensino e extensão. Aliando a teoria com a prática, ela proporciona ao aluno um ensino de altíssima qualidade. Sou graduada e continuo meu curso de pós-graduação na São Leopoldo Madique. A São Leopoldo Madique, eu faço, eu indico. Legenda Adriana Zanotto